Item 14, processo 48.521.60.2014.92. Recurso administrativo interposto pela CEMIG Geração e Transmissão S.A., CEMIG GT, em face do despacho 661 de 2015 da S.F.E., que decidiu pela suspensão do pagamento base de funções de transmissão da recorrente. Diretor relator, doutor Tiago Correia. A ação fiscalizadora ocorreu de 28 a 29 de abril de 2014 e teve como objetivo verificar o cumprimento da disposição regulamentar estabelecido no artigo 33 da Resolução Normativa 270, que relativa à não prestação de serviços públicos de transmissão no ciclo 12 e 13. Foram registradas duas constatações, uma não conformidade e uma recomendação, com o Santos Relatório de Fiscalização nº 62, de 2014, da S.F.E., parte integrante do tempo de notificação nº 37. Após a manifestação da CEMIG e do ONS, a S.F.E. decidiu pela emissão do despacho 661, hora impugnado, que decidiu pela suspensão do pagamento base de funções de transmissão da concessionária. Em 25 de março de 2015, a CEMIG-GT interpôs tempestivamente o presente recurso. Em 28 de abril de 2015, em sede de juízo de reconsideração, a S.F.E. decidiu manter os termos do despacho, hora impugnado. Em 11 de maio de 2015, foi sorteado o relator. A pedido do agente foi recebida em reunião por minha assessoria em 9 de junho de 2015. É o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Na concessionária, requer o acatamento das justificativas apresentadas, a descaracterização da não conformidade e, consequentemente, o arquivamento do TN, nos termos do artigo 20 da Resolução M3, tendo em vista a importância das ações implementadas pela empresa e a adoção pela companhia de outras práticas diferenciadas, entre elas a utilização de transformadores trifásicos na prestação de serviços de transmissão. Na hipótese de não acatamento das justificativas apresentadas, requer que os tempos de suspensão apresentados na tabela 1 do termo de notificação sejam corrigidos, nos termos que informam, haja visto que existem períodos que já foram analisados no termo de notificação do ciclo de 2010-2011 e do ciclo de 2011-2012. No mérito, a não conformidade em nenhum diz respeito às funções de transmissão descritas na tabela abaixo, que no período de junho de 2012 até maio de 2013 permaneceram 30 dias consecutivos ou mais sem o retorno à operação ou sem a eliminação da restrição operativa temporária de transmissão. Então tem aqui as funções de transmissão e o período. Em razão disso, não havendo justificativo, estariam em default, sendo cabível a suspensão de seus respectivos pagamentos base referentes ao ciclo de 2012-2013, conforme dispõe o artigo 33 da Resolução Normativa 270. Em sua justificativa relacionada com as funções de bancos de capacitores, a CEMIG informou que em função do aquecimento e das trincas na câmara do disjuntor desses bancos, optou por substituir preventivamente os 12 disjuntores do modelo em 4 substrações diferentes, além de comprar mais um disjuntor para compor a reserva. Para o banco de capacitores da Aquaril BC1 e BC2, a concessionária aduziu que o disjuntor desses bancos apresentou baixa pressão no gás SF6 e para preservar a integridade do disjuntor e dos bancos foi necessário desligá-los até a fabricação de novo disjuntor. Para o banco de capacitores B5 e B6 da Aquaril, a CEMIG alegou que a técnica de monitoramento peditivo por inspeção termográfica permitiu identificar a elevação anormal da temperatura nos contatos dos disjuntores desses bancos e foi possível retirar o equipamento da operação antes da ocorrência de falha. Para o banco de capacitores da Mesquita 3, a CEMIG informou que este ficou indisponível em função da modernização do seu disjuntor, devido ao fim de sua vida útil pela quantidade de manobras e risco de falha iminente. Para os transformadores trifásicos, a CEMIG argumenta basicamente que as indisponibilidades foram causadas por problemas de projetos não diagnostificáveis preventivamente, necessidade de intervenção no transformador com base em técnicas peditivas de análise de gases dissolvidos no óleo, além de que o equipamento viesse a falhar. A explosão seguida de incêndio em buchas tem na indisponibilidade ocorrida em razão do tempo dispendido com o processo de contratação da reforma do autotransformador e do atraso de cumprimento de prazo pelas empresas contratadas e a decisão por intervir preventivamente em equipamentos com base em técnicas preditivas de análise de óleo, além antes que esse viesse a falhar. A CEMIG argumenta que o fato das instalações e comentes serem transformações trifásicas, que era o critério de planejamento no passado, lhe são prejudiciais. Em caso de indisponibilidades, em emergência é necessário isolamento total da EFT, o que não ocorreria se a função fosse composta por bancos de transformadores monofásicos. No caso, o equipamento trifásico danificado precisa permanecer indisponível, tendo-se que lançar mão de logística mais complexa que pode implicar na remoção do equipamento para a fábrica ou a montagem de infraestrutura nas instalações de subestação para otimizar a execução do reparo no local, quando possível. A CEMIG destaca ainda que as disponibilidades de transformadores não resultaram em corte de carga por se tratarem de transformadores que operam baseados no princípio de unidade trifásica com reserva quente. Isso é um ponto importante. Ou seja, reserva em operação. Merece ressaltar, além disso, as manutenções preventivas dos transformadores mencionados se encontravam em dia. Nesse sentido, a CEMIG entende que não houve caracterização operativa para uma não prestação do serviço público de transmissão, se também consideradas justificativas para cada disponibilidade apontada no relatório de indisponibilidades. A concessionária ressaltou ainda que acredita ser necessária uma análise mais profunda de todo o regulamento de qualidade do serviço público de transmissão, haja visto que não são avaliadas as ações efetivamente tomadas pela transmissora para a disponibilização de seus ativos mesmo diante da comprovação dos esforços enviados. Em relação aos argumentos, observo que ao pedido de tempos da suspensão, a SFE reconsiderou em parte seu entendimento inicial, alterando o marco inicial da suspensão da função de transmissão em que tinha aquele conflito com os TNs anteriores. Então, essa questão de vista sanada. Quanto ao pedido de desconstituição da N1, a SFE constatou que nenhuma das ocorrências e demoras verificadas para o retorno dessas funções foi motivada por fatos que podem ser considerados como casos fortuitos de força maior ou entre as outras exceções previstas na legislação e no contrato de concessão. Nada obstante, é fato que para o caso dos transformadores trifásicos, as faltas ocorridas terão elevado a probabilidade de incapacitar todo o equipamento. Em transformadores compostos por bancos de transformadores em cada fase, uma ocorrência em uma das fases não afeta as demais. Isso é uma evidente vantagem, tanto do ponto de vista de contenção do problema como de manutenção corretiva. Por questões de natureza conceitual nas operações do sistema, bem como econômicas, no passado era comum a existência de transformadores trifásicos de grande porte nas concessionárias. Isso mudou com o aperfeiçoamento tecnológico com a evolução de uma nova doutrina operativa, que privilegia a modularidade dos transformadores como garantia de continuidade de serviço. Ora, o fato é que o sistema vai conviver com equipamentos pensados em outra época ainda por um bom tempo, e é preciso que isso seja levado em conta na aplicação da norma do presente às situações decorrentes de conceitos e equipamentos forjados no passado. No caso, a época das ocorrências vigia a resolução normativa 270, e a única previsão sobre transformação trifásica constava no artigo 41 das disposições transitórias, mas insuficiente, no entanto, para tratamento completo da questão. Isso que se restringe aos transformadores necessários para atendimento ao critério de confiabilidade. Então, o que dizia o artigo 41? Para as funções de transmissão, transformação correspondente a transformação de reserva trifásica em operação para atender critério de confiabilidade, serão utilizados fator multiplicador para outros desligamentos KO e fator multiplicador para desligamento programado KP igual a 10. Não dava uma condição especial para esses fatores, mas não trata nem do problema exato daqui, que é o da suspensão total, nem dos transformadores que não alteram o critério de confiabilidade. Então, a norma atual, a que vige, que é a resolução normativa 729, traz uma regra mais completa. Aqui em verbis, para as transformações constituídas de transformadores trifásicos, incluídas aquelas utilizadas como reserva energizada em operação, será. Aí dois tratamentos. Em lugar da aplicação da PVI, descontada a parcela da RAP, daquelas FT de transformação, indisponíveis, quando for mantido o critério de confiabilidade estabelecido para a transformação da subestação. E aplicada a PVI, nos casos em que o critério de confiabilidade não é mais atendido. Então, vale a mesma regra anterior, lá do 41, quando precisa da transformação, senão o critério não é atendido, mas quando pode ser mantido o mesmo critério, dá uma regra diferenciada. Por conta do princípio tempos regem actum, não se desconhece que a norma aplicável ao caso é a vigente à época. No entanto, neste caso concreto, estão presentes alguns elementos que poderão justificar a aplicação da norma atual em vez do anterior. Em primeiro lugar, registra-se que a resolução 270 era lacunosa, no que diz respeito ao tratamento de indisponibilidade de transformadores trifásicos. Por justiça, ressalta-se que não era totalmente ausente a preocupação com transformação trifásica, conforme se depreende do artigo 41 do regulamento vigente. Essa disposição, no entanto, já antevendo a necessidade de tratamento especial aos transformadores trifásicos, custava apenas garantir o mínimo de atenção ao problema, sem adentrar nas especificidades da questão. A lacuna, portanto, diz respeito à falta de tratamento abrangente e irregular, já que o transitório era insuficiente. Isso é tanto verdade que o tema foi definitivamente regulado na resolução 729, que substituiu a resolução 270. A doutrina no melhor direito estabelece que normas lacunosas podem ser preenchidas para serem aplicáveis, e no direito brasileiro, esse preenchimento para aplicação do caso concreto se dá por intermédio do Instituto da Integração. A integração da norma, ou seja, a sua capacitação ao caso concreto, se dá nessa ordem, via analogia, os princípios gerais de direito e a equidade. Ocorre que esse procedimento não foi seguido quando dá análise da questão da fiscalização, inclusive porque a 729 não estava aprovada. Então, nesse quesito, toca a razão a CMIGD ao recorrer, requerendo a reforma da decisão. Creio ser razoável que, como forma de compensar o agente pela ausência da necessária integração normativa, no momento adequado, aplique-se à norma atual o caso concreto aqui em discussão. Então, como conclusão, o recurso pode ser parcialmente provido para que a SFR veja os termos no despacho 661 para tratar do assunto dos trifásicos e somente dos trifásicos à luz da Resolução 729. Então, diante do exposto, considerando que com o processo 48.500.0021.60.2014.191, voto por conhecer do pedido de reconsideração entre deposto pela CMIG geração e transmissão em face do despacho 661, que é decidido pela suspensão do pagamento base das funções de transmissão da concessionária para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento para que o despacho 661, de 2015, seja revisto à luz da Resolução Normativa 729 e determinar que a Superintendência de Fiscalização Especial de Eletricidade, a SFR, com base nos fugamentos desse voto, execute a revisão constante do item 1. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. O voto também com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CMIG geração e transmissão em face do despacho 661, de 12 de março de 2015, que decidiu pela suspensão do pagamento base de função de transmissão da concessionária para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que o despacho 661, de 2015, seja revisto à luz da Resolução 729, de 28 de junho de 2016, e determinar a SFR, com base nos fundamentos desse voto, execute a revisão constante do item 1. Próximo item. Próximo item. Obrigado.